Pessoal, esse vídeo tem tanto produto em promoção que já vamos logo começar por essa cozinha compacta, linda, pra não perder tempo. E daqui a pouco tem mais cozinhas de diferentes tamanhos ainda aqui no vídeo. Essa aqui é perfeita e é 100% MDF, da marca Madeza, gente. Olha essas portas em vidro lá em cima, linda! Apenas R$ 623,99 à vista e parcelando ela sai por R$ 779,99. E olha mais o tanto de produto que a gente vai ver agora, pessoal. Lavadora de 10kg em oferta, liquidificador, forno elétrico, jogo de cama casal e solteiro, viu? Tem guarda-roupa também casal e solteiro, fogão, sala de jantar e muito mais. São achados e ofertas das Casas Bahia, gente. E vamos descobrir agora se estão com um bom preço e com desconto mesmo. Vamos conferir tudo junto! Olha que legal ficou esse móvel, pessoal. É uma sapateira multiuso. Além de legal, ela ficou muito linda. Vai com essas duas portas que dá pra trancar porque vai com chave, tá vendo? Tem seis prateleiras, vários nichos ali na lateral. Eu achei muito legal. Gente, por R$ 349,00, pode pagar em até três de R$ 116,33. E pra facilitar pra vocês, pessoal, como sempre, vou deixar os links de todos esses produtos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Caso vocês não encontrem nas lojas e queiram ver no site com mais detalhes. E que lindo e delicado ficou esse aparelho de jantar e taças Duralex Opa Line Pétala. É um modelo de pétala, tá vendo ali na borda do prato? Ficou muito bonito. Por apenas R$ 109,90. Pode pagar em até duas vezes. De R$ 54,95. Daqui a pouco tem muito mais. Olha só, jogo de sobremesa, copos coloridos e também forno elétrico. Ainda aqui no vídeo. Primeira oferta de guarda-roupa, pessoal. Porque pediram nos comentários por guarda-roupa solteiro. E eu encontrei esse aqui. Olha só esse valor. É o guarda-roupa solteiro flex que vai com espelho nas portas, tá vendo? Tem outras cores. Vocês vão vendo aí as outras cores passando. Azul, rosa. São quatro portas. E as duas gavetinhas lá embaixo. Por apenas R$ 390,92 à vista. Um bom valor. Parcelando, ele sai por R$ 459,90. E daqui a pouco tem mais guarda-roupa. Também o solteiro, também o casal. Um mais lindo que o outro ainda aqui no vídeo. Olha que perfeita ficou essa escrivaninha, pessoal. É o modelo office com armário ali do lado, tá vendo? Bem multifuncional. Tem uma porta. Dentro dessa porta são prateleiras. Ele tem 1,26m de largura por R$ 399,00. Pode pagar em até 5 vezes. Ficou linda. De R$ 79,80. Meu Deus, que cômoda linda. Ela tem essa porta e vamos ver o que tem dentro. Mas antes, olha só, não esquece o like aqui no vídeo, tá bom? Quando você clica no botão de gostei, você super ajuda o canal. E eu, como sempre, agradeço a todos que sempre nos ajudam. Muito obrigado mesmo. E bom, gente, realmente ficou linda. E olha o estilo bem delicado dos puxadores, pessoal, das portas e das gavetas. Ficou realmente perfeita. Todo na cor branca. Ela tá por R$ 889,00. Pode pagar em até 8,00. De R$ 111,12. Achei muito lindo, pessoal, esse liquidificador da Oster. Lembrando que todos os links desses produtos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram conferir no site, tá bom? Que às vezes sai até mais barato que na loja física. Esse é o modelo vermelho. É a linha Red. Muito linda. Olha que perfeito, gente. O botão ali circular. Por R$ 169,00. Pode pagar em até 3. De R$ 56,00 e R$ 33,00. Daqui a pouco, gente, máquina de lavar 10 quilos por um bom valor. Fogão elétrico e também fritadeira airfryer. Ainda aqui no vídeo. E olha que perfeito. Muito delicado ficou esse balcão triplo, pessoal. Pra cozinha. E ele já vai com a pia, viu? É da Bartira, modelo Topazio. São essas três portas por dentro, até que tem bom espaço. E o melhor de tudo é que realmente vai com essa pia, gente. 1,20m de largura, né? Aquele tamanho padrão. Tá por R$ 649,00. Pode pagar em até 7. De R$ 92,00 e R$ 71,00. E que perfeição ficou esse rack, pessoal. Olha que lindo. Olha o detalhe ali dos pés. Em estilo industrial de ferro. E são três portas. Essa porta do meio é basculante. Ele tem 1,80m de largura. E suporta TV de até 70 polegadas, pessoal. Ou seja, bastante peso. Tá realmente muito, muito lindo, gente. Por R$ 584,10. Pode pagar em até 8,00 de R$ 73,00. Daqui a pouco tem outro rack mais simples. E também esse buffet aparador que tá deslumbrante, pessoal. Ainda aqui no vídeo. E que tal uma mesinha de centro? Se você não tem ainda, eu sempre recomendo ter. Porque deixa o ambiente muito mais harmônico e lindo. Olha essa cor de menta, pessoal. Que lindo que ficou. A vista, ela tá por R$ 116,00. Parcelando, sai por R$ 121,90. E aí, pra combinar com essa mesinha de centro, tem também essa opção da mesa lateral, que tá por um bom valor. Também é o mesmo modelo, só que ela é um pouquinho mais alta, pra ela ficar ali na lateral do sofá, também com tampa em MDF e também com essa cor linda de menta. Gente, essa aqui tá por R$ 98,00. Lindas as duas. Na parte de utilidades do lar, vocês sabem que aqui no vídeo tem produto de todo tipo. Encontrei esse conjunto de potes de vidro herméticos, cada um com 300ml de capacidade. Gente, em ótima oferta, apenas R$ 35,90 as quatro peças, da marca Casa Ambiente. E que perfeição, ficou bem linda aí essa combinação de cores. Pessoal, olha o assento dessas cadeiras em tecido courino. Olha também o tampo aí da mesa, combinando com o encosto das cadeiras. Lembrando que a estrutura é toda de aço. A vista por R$ 769,00 e parcelando sai por R$ 903,99. E aqui está, pessoal. É muito lindo esse conjunto. Vez ou outra ele entra em oferta e eu trago aqui no canal. Pessoal, é o jogo de sobremesa Ruvolo Elegance, com sete peças. Porque vai esse bol aí de três litros e meio de capacidade e as seis taças lindas. Cada uma com 300ml de capacidade. Ótima opção, inclusive, pra dar de presente a alguém. Apenas R$ 65,90. Tá realmente muito lindo. E jogo de cama solteiro. Pediram nos comentários, sempre tô lendo os comentários. Então, comenta aí quais produtos. O Dia das Mães tá chegando, não perde a chance. Já comenta aí quantos produtos vocês quiserem. Esse kit, gente, são quatro peças. Vai essa colcha linda, com detalhes embordados e babadinhos ali em toda a sua volta. Perfeito, né, gente? Também vai ali um porta-travesseiro, um porta-almofada e uma almofada. As quatro peças, por R$ 135,00 à vista. E parcelando, sai por R$ 158,90. Daqui a pouco tem um jogo de cama tamanho casal dessa vez. Todo em setim tá perfeito ainda aqui no vídeo. E aqui está, gente, o forno elétrico de bancada. Pra quem prefere um forno menor, pra fazer aí o seu pão de queijo, aquele lanche da tarde delicioso. Gente, olha que lindo ali os botões da lateral, né? Essa portinha de vidro, todo design perfeito. Pessoal, por apenas R$ 159,90, pode pagar até três de R$ 53,30. Acho muito charmoso esse forninho. Falando em charme, pessoal, olha o estilo lindo dessa mesinha de cabeceiras, gente. Olha o estilo dos pés, em formato de agulha. Deixou o design muito elegante, né? Ela tem todo o estilo industrial, vai com a gaveta. Tá simplesmente apaixonante, deslumbrante e linda. Por R$ 231,19, pra quem pagar a vista parcelando, ela sai por R$ 271,99. Agora imagina na sua sala, pessoal, esse buffet aparador. Olha que lindo todos os detalhes. Vocês vão vendo aí as fotos passando. Ele é muito requintado, todo em MDF. Muito legal, porque tem muito mais qualidade. Gente, as portas, todo detalhe ripado. Tá simplesmente divino. Por R$ 649,90, pra quem pagar a vista. Parcelando sai por R$ 684,11. Realmente deslumbrante essa peça. E atenção, pessoal, porque o Dia das Mães vem aí e as lojas já estão fazendo as liquidações. Por isso é importante você se inscrever aqui no canal, pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho, porque aí o YouTube vai sempre te avisar toda vez que sair vídeo novo, tá bom? Mais um item de utilidade doméstica. Esse conjunto lindo de copos da marca Housecraft, pessoal. Que é uma ótima marca. E eles são de cristal, viu, gente? São cores diferentes. Veja que tem um estilo degradê em cada copo. Simplesmente lindo. Por apenas R$ 72,90, o kit com as seis peças. Agora, olha esse guarda-roupa casal. Gente, que design bonito, né? É, porque as seis portas estão ali no estilo de cima, tá vendo? E embaixo nós temos as três gavetas. Um ótimo divisão de espaço na parte de dentro, com o maleiro, as prateleiras e os cabideiros. Gente, lindo, lindo, lindo. Por R$ 1.172,90 à vista. Pra quem parcelar, sai por R$ 1.379,90. Daqui a pouco o guarda-roupa mais um solteiro. E esse fogãozinho é muito pedido nos comentários. Vocês sempre pedem por fogão portátil. Encontrei esse aqui, que é o modelo elétrico de mesa e portátil da Agrato. Gente, muito lindo, porque ele é todo em aço inoxidável, tá vendo? Tem dois pratos e basta ligar em qualquer tomada que ele já vai funcionar. Por R$ 1.75,90 à vista, parcelando, sai por R$ 184,70. E pessoal, a Mallory lançou a linha Masterchef de batedeiras, liquidificador e essa fritadeira elétrica airfryer que está linda. Imagina aí esses quitutes todos preparados nessa linda airfryer, gente. Ela tem 12 litros de capacidade, muito grande, né? Praticamente um forno elétrico. Ela é completa, muito linda. Painel de LED por R$ 1.084,00, para quem paga a vista. Parcelando, ela sai R$ 1.177,40. Mais um armário de cozinha, pessoal. Dessa vez, ela é completa e tá realmente linda. Veja ali que o paneleiro tem porta de vidro lá em cima do micro-ondas, tá vendo? Além disso, tem esse balcão que tá perfeito, vai com tampo. São oito portas no total da CHF Móveis. Gente, por R$ 1.899,00, parcelando sai em 12, de R$ 158,00 e R$ 25,00. Daqui a pouco mais armário de cozinha. Agora, que legal que eu encontrei, gente. É um carrinho bar, mas na verdade você pode utilizar de qualquer forma. Pode ser um buffet aparador, pode ser também uma mesinha lateral ali ao lado do sofá. Você pode deixar revistas, livros, um cantinho do café, o que quiser. Além disso, tem rodinhas, tá vendo? Fica muito melhor pra você levar pra onde quiser. Por R$ 369,00, à vista e parcelando, sai por R$ 419,32. E aqui está, pessoal, essa ótima oferta de lavadora de roupas da Electrolux. É um modelo turbo-economia de 10,5 kg de capacidade. Esse preço vai esgotar rapidinho, né? Porque é muito promocional. R$ 1.691, à vista e parcelando, sai por R$ 1.799,00. Mais uma opção de armário multiuso. Dessa vez esse é bem maior, tá vendo? Gente, que legal, né? Achei muito lindo. Ele tem um nicho superior lá em cima, tá vendo? E são quatro portas no total. Veja que por dentro aí tem várias prateleiras. Ele tá por R$ 369,00 à vista. Parcelando, sai por R$ 419,32. Agora imagina chegar em casa, pessoal, e ter essa linda poltrona pra se sentar. Olha só o estofado dela, como é muito confortável. É uma poltrona reclinável. Gente, vai com esse puff, tá bom? Pessoal, olha que peça linda, né? Estética toda refinada. Tem também essa outra cor, mais amarronzada, né? Também a mesma poltrona. Muito linda, gente. Que peça espetacular. Por R$ 949,00. Pode pagar em até R$ 9,00. De R$ 105,00 e R$ 44,00. Um sonho realmente de poltrona. Aqui, pessoal, o outro modelo de rack. Também muito bonito, porque ele tem todo o estilo retrô. São duas portas. Uma das portas ali embaixo é uma porta de correr. Tá muito lindo. Ficou perfeito. O modelo Barcelona. Por R$ 404,10. Pode pagar esse valor em até R$ 5,00. De R$ 80,82. Mais uma opção de decoração perfeita, gente. Essa mesa lateral dupla, toda no estilo industrial. E tem um design muito contemporâneo e atual. Veja que ela consegue se encaixar um embaixo da outra. Você pode utilizar em qualquer local da sua casa, que vai ficar linda realmente. Por R$ 319,90 à vista. E parcelando, sai por R$ 336,74. Outra oferta de armário de cozinha. Dessa vez, um armário único. É uma peça única, que é a cozinha compacta que dispara na Mega. Com sete portas, duas gavetas. Veja que tem porta de vidro ali por cima do micro-ondas. Ela tá muito linda, gente. A combinação de cores ficou perfeita. Por R$ 989,10 à vista. Pra quem parcelar, sai por R$ 1.099. Pode ser em até R$ 11,00. De R$ 94,91. Continue em oferta, pessoal. Esse ótimo balcão fruteira multiuso mostrei no vídeo anterior. Muita gente gostou e eu trouxe de novo. Vai ali com cestos, pra você utilizar como fruteira, tá vendo? Tem todo o estilo aí, circular. Gente, ele ficou muito lindo, completo. Além de tudo, vai com rodinhas, viu? Eu sempre gosto muito, porque rodinhas facilitam na locomoção, né? Tá por R$ 160,00 à vista. Parcelando, sai por R$ 177,00. Outro guarda-roupa tamanho solteiro, pessoal. E olha que estilo legal, porque em cima são duas portas de correr, tá vendo? Tá muito lindo. E embaixo também tem outra porta de correr, mas ali do lado são duas gavetas. Ele tá ótima divisão na parte de dentro. Gente, lindo, 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 realmente. Por um bom valor, tá? R$ 719,00 pra quem pagar a vista. E parcelando, ele sai por R$ 799,00. Achei perfeito. E aqui está esse jogo de cama, que é apaixonante. Gente, que lindo. Ficou muito brilhoso nesse tecido, porque ele é o cetim. É a coxa casal padrão capricho. São três peças. Essa coxa aí, que tá linda, vai com esse estilo babado aí em todo o redor da coxa. E também as duas fronhas, apenas R$ 87,54 à vista. Inacreditável. Parcelando, sai por R$ 116,72. E nem perde tempo, viu, gente? Já tem mais dois vídeos aí na sua tela pra você clicar em um deles e continuar conferindo as promoções. E não esquece de se inscrever no canal pra não perder as liquidações que vão vir para o Dia das Mães, tá bom? Grande abraço, pessoal. E tchau! E tchau!